Ei! Mamãe, o rico da que é alu. Ara, o do largoto ali, vea. Pitoco. Pitoco. Daco, sei, chuteco. Daco, chuteco, chuteco. Tá. Aí, mamãe, tá no mabô? Tchimão. Daí, vem o tchimão dele. Tchimão, olha o pancinho. Batchão, vem ver. A barriga já tchim. Tem o negócio pendurado. Aí, Batchão fala assim, ah não, esse aqui é peitinho dela. Ah, bom. Peitinho dela, tá bom. Eu tô tchimão, mas tô feliz. Eu tô tudo muito feliz. Né? Tá feliz, não? Eu sei que você tá feliz. Tô filmando. Eu tô filmando você. É, eu tô. Olha lá, ele quer tirar, coitado. Ô, peitinho, aguenta só mais hoje, tá? Ai, que sufoco, né? Fica com isso aqui. Acho que as orelhas dele já tá tudo queimado, cozinhado. Né? Tchau. Tchau. Tchau.